Nosso bate-papo agora é sobre música clássica, não só a música, mas como também a dança que o acompanha. Nós vamos receber aqui três convidados, o Maricela, o Giovanni Pelela e a vizinha, pra saber um pouco mais. Tudo bom? Chega aí, gente. Fiquem à vontade. Tudo bom, Pelela? Fica à vontade junto com a gente. Tudo bom, vizinha? Vem, Nisa. Olha, misturando tudo. Maricela também pode ficar aqui à vontade junto conosco. Bom, vai acontecer um tributo, gente, a Verde e também a Wagner. E eu queria saber de vocês um pouco mais, por que fazer um evento como esse? Pra mim? É pra você. É porque são 200 anos, tá? Do nascimento dos dois. Os dois nasceram no mesmo ano. Os dois são italianos? Não. Um é alemão, Wagner. Esse aqui, ó. E esse é verde. É verde. Vamos até mostrar aqui a foto dos dois? Pode ficar à vontade. Sim. Então, são os dois maiores compositores dos últimos 200 anos. O compositor mais próximo da gente é Verde, porque ele é italiano. Nós somos latinos. Somos todos da mesma família, vamos dizer assim. Então, Verde é aquele compositor de óperas. Escreveu muitíssimas óperas. Todas elas com grandíssimo sucesso. Apresentado no mundo inteiro, em todos os grandes teatros do mundo. E este ano se comemora o Bicentenário do Nascimento, com apresentações nos Estados Unidos, na China, no Japão. O mundo inteiro homenageado, né? Sim, o mundo inteiro. No sábado passado, foi feita uma grande manifestação em São Francisco, na Califórnia. E o teatro e a orquestra da minha cidade, por coincidência, Nápoles, foram para lá. Fizeram um grandíssimo espetáculo. Foi um sucesso estrondoso. Naquias idas atrás, fizeram uma manifestação na Praça Vermelha de Pequim. E lá cantaram o Bicentenário, com simplesmente 10 mil chineses. Você já pensou o que significa chinesinho assim cantando o Bicentenário? Até arregalaram os olhos, né? Entendeu? Então, é um compositor muito próximo da gente, porque ele trata dos sentimentos humanos, que são comuns a todos nós. Amor, ódio, poder, fama, ciúme, vingança. Isso independe de que ser humano nós estamos falando, né? Ser humano, de qualquer atitude, de qualquer sexo, de qualquer gênero. Qualquer coisa, ele trata desses assuntos. É por isso que é querido, é extraordinariamente... Muita gente conhece a melodia, mas não sabe o que é dele. Por exemplo, aqui no Brasil se usa aquela melodia do Partido Liberal, que é um trecho da ópera do Nabucco de Verde, que nós chamamos para Penseiro. Começa assim, mas a música é usada para abrir a manifestação política, certo? Depois tem a famosíssima marcha da ida, que todo mundo ganha aqueles trompetes. Pá, 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 é aquilo ali. Então é verde. As pessoas ainda precisam linkar um pouco, né? É. A sonoridade com o compositor, com o nome daquela obra. Então, nós estamos tentando ver. Aliás, nós, o Madrigal, queria fazer um concerto de músicas. Depois, por intermédio dele, que conheceu na Majorasca essa distinta moça aqui, disse, por que que nós não fazemos uma... Então, ela é de uma escola de dança, vamos fazer um programa um pouco mais extenso, um pouco mais robusto, onde cantaremos nove músicas de Verde e uma de Wagner. E eles vão dançar quatro peças, uma de Wagner e... Aliás, cinco peças, uma de Wagner e quatro de Verde. Olha que interessante. Vinízia, conta pra gente, como é que vai ser fazer essa fusão? Porque quando a gente pensa em música clássica, a gente automaticamente é remetido pro balé. Vai ser de fato isso? Vocês vão tentar inovar? O que vocês estão preparando quanto à dança nessa apresentação? O escritório é bem didático, bem dinâmico, né? É um processo educativo mesmo, pra que as pessoas possam entender o que estão escutando. Então, nós temos seis coreógrafos, aliás, três coreógrafos fazendo seis coreografias, dentre as quais tem o balé clássico, mas também nós estamos inserindo o contemporâneo, o balé aéreo, de uma forma que fique claro o que está se querendo passar, qual o sentimento da música que o compositor criou através da expressão corporal. Olha que interessante. Até porque, Maritela, quando a gente fala de ópera, a gente está contando uma história, né? Como o Pelé, ela falou, tem ali, falando sobre sentimentos, né? Sobre várias situações da condição humana. Quando a gente fala de uma obra, tem alguma que te chama a atenção, tanto do Wagner como do Verdi? De Giuseppe Verdi, principalmente, eu queria só complementar que além dos outros sentimentos que o Giovanni, como regente, como maestro, sabe bem, que ele ensina exatamente as músicas e percebe o sentimento que se passa, eu queria complementar com um grande sentimento de amor pátrio, porque ele foi realmente um... E nós mostramos isso nos dois momentos de teatro, que vai ter um pequeno sesquete, vai ter tanto de Wagner jovem, quanto de Giuseppe Verdi velho. E Giuseppe Verdi, principalmente, em poucas, cinco, dez, sete minutos, vamos mostrar exatamente esse amor que ele tinha pela unidade e pela liberdade do povo italiano, que naquela época eram pequenas dominações, principalmente dos austríacos e de outras eleições da Europa, que dominavam também a Itália. Então, como ele citava, o Vapensiero, teve uma época que na Itália se discutia muito se deveria ser o hino nacional mudando com aquele que tem hoje. Tanto é o amor pátrio que o Giuseppe Verdi transmite. E é um amor pátrio à Itália, mas qualquer cidadão do mundo, é por isso que até os chineses cantaram o Vapensiero na praça lá na China. Olha só. Penela, quando a gente fala de um evento como esse, um tributo como esse, a gente está também popularizando a música clássica aqui? Sem dúvida. A gente tem que desmistificar essa história de música clássica, como se fosse uma coisa assim, do outro mundo. Tem esse nome erudita, né? Tem gente que gosta de dizer que a música é erudita. A música tem que ser... Afasta léguas, né? A música tem que ser boa. Quando a música é boa, qualquer tipo de música é música, entendeu? É sempre popular e é sempre erudita. Você vê que quando vem o que é sinfônico, enche. Não? Isso significa que não existem barreiras, evidentemente. Agora, isso não significa que toda a música denominada erudita é música boa. Isso não é verdade. Isso não é equivalente. Assim como toda a música popular, só porque tem um balanço, toda ela presta. Também não. Então, música boa é música boa e atrai qualquer tipo de público. É aquela que toca, quem está ali assistindo, o espectador. É esse que é o problema, entendeu? Quando você faz uma música, qualquer que ela seja, você tem que atingir o sentimento da pessoa. Você tem que dar uma mensagem, passar um sentimento. Se você atinge aquela pessoa, nunca mais ele vai esquecer. Missão está cumprida, né? Missão está cumprida. Portanto, gente, olha, aproveita. Chega aí, Gilberto, que a gente vai fazer esse convite especial para você do outro lado. O evento acontece, esse tributo, a Verde Wagner, acontece na quarta-feira, no Teatro Arthur Azevedo, a partir das oito da noite. Está todo mundo muito convidado. Uma fusão de música, teatro, dança, tudo isso junto e misturado no palco do teatro. E é isso que o pessoal vai poder esperar, né, Pedro? Perfeitamente. Estamos fazendo o possível e o impossível para que seja um grande espetáculo. Digno da cidade de São Luís. Porque, olha, a cidade de São Luís é a cidade da cultura, entendeu? E eu não podia deixar que São Luís ficasse sem um evento desse tipo. Todas as grandes cidades do mundo fizeram isso porque São Luís não faz. Sem falar que o Madrigal, Cecília... Santa Cecília. Santa Cecília, a gente está falando de maranhenses, né, que fazem parte. Exato, todos eles. E você regendo, né? Eu regendo e todos eles cantando. E a gente está falando de maranhenses cantando aí uma música. Mas nós cantamos há muitos anos, há mais de 40 anos, porque esses, a grande maioria deles, faziam parte do coral da universidade na década de 70, que nós dois criamos, entendeu? Na época de Josué Montelo, naquela idade. Olha que bacana. Entendeu? É. Na verdade, esse grupinho, grupo que eu tenho, começou em 2001, quando o FEMAC fez 25 anos, entendeu? Então, muita gente tinha saído, tal coisa, e aí me disseram, por que que não vamos cantar em homenagem aos 25 anos do FEMAC? Nos reunimos, cantamos e disse, agora, agora vamos continuar, estamos aqui. Olha que coisa boa. E três anos atrás, levamos na Itália, que teve um sucesso enorme. Concluímos a nossa turnê, cantamos em 15 cidades, fizemos 20 espetáculos e concluímos em Roma, né? No Vaticano, na Igreja de São Pedro. Na Basílica de São Pedro. Sim, cantamos no altar da... Da Cátedra. Da Cátedra. Aquele último, então, tem o Espírito Santo em cima, não? Muito bom, gente. Que bom saber disso. Eu toquei no órgão do Vaticano e os meninos se sentaram nos bancos da Capela Sistina. É humilhante. Chique, não? Chique total. É, total. E fomos aplaudidos depois, né? E vieram alguns que eram brasileiros e perguntaram de onde somos. Tocaram letrado. Maranhão. Ai, Maranhão. Tá vendo a audácia? A pessoa me sai do Maranhão pra cantar da Itália e Italiã. E ele pensava que fôssemos de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Eu fiquei sabendo. Exatamente. Os dois grupos que estavam lá na base. É, só acha que o Sul e o Sudeste, olha, a gente veio pra quebrar aí paradigmas. Obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado a vocês. Mas, doutor, acho que é importante a gente ressaltar esse convite, porque, nossa, a gente tem música clássica que é uma delícia de se ouvir e unido tudo isso ao teatro e também à dança, eu tenho certeza que vai ser um espetáculo muito bacana. A gente vai colocar as informações também na nossa fanpage pra você ter acesso e saber mais a respeito. Vamos fazer o seguinte? Participa lá na nossa fanpage. A gente volta já já, um minutinho. Chega aí. Tá de volta.